O espaço foi erguido com materiais originais de residências de imigrantes italianos da região Serrana Capixaba. Em cada cômodo, o retrato fiel de como muitos viviam, principalmente entre 1880 e 1930, período de maior imigração italiana no Brasil. Os móveis, também originais, trazem saudosas lembranças. Eram com ferramentas como essas, muitas de fabricação própria, que os homens garantiam o sustento da família. Já as mulheres tinham na máquina de costura uma boa companhia nas horas de folga dos afazeres domésticos. Ao fim do dia, a cozinha era o ponto de encontro de todos, porque Mandiare Bene é com a italianada mesmo. E aqui na cozinha da nona, o turista tem a oportunidade, olha, de colocar a mão na massa mesmo. Você tá fazendo o que aí? Um pãozinho. Você já tinha feito? Não. Não. E aí, achou o quê? Nossa, muito legal, muito interessante mesmo. O mais legal é depois comer, né? Porque, olha, ela faz aqui e aqui já é outro, é uma broinha que elas fizeram. Deixa eu ver se ficou boa. Hum, muito bom. Muito, muito mesmo. Uma delícia. O sabor diferenciado é por causa da folha de bananeira, na época necessária para assar os biscoitinhos. As nossas nonas, as mães da gente, elas não tinham o tabuleiro que a gente tem hoje. Abriam umas latas e colocavam a folha de bananeira. A folha de bananeira, ela servia para isolar o alimento da quentura do forno, porque a lata era muito fina. E também ela traz um sabor para o alimento. Os imigrantes italianos também preservavam muito forte a fé e a valorização aos antepassados. Toda casa tinha retratos antigos dos nonos e nonas e imagens de santos. Outra marca é o Paiol Outuia, ao lado da residência. O local servia para guardar ferramentas e colheitas da propriedade. Reviver os hábitos dos Tutte Bonagente tem arrancado muitos elogios. Amei essa experiência, realmente vocês estão de parabéns, incrível. Eu estava ali contando que fiquei em alguns momentos muito emocionada, entendendo todo o modelo, olhando um pouco para o negócio e realmente isso aqui é uma diferenciação da região. A Casa Nostra está localizada no distrito de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, município capixaba onde começou o agroturismo no Brasil. É o primeiro atrativo turístico de experiência do Espírito Santo e o primeiro do país ligado à imigração italiana. É convidar o turista, o visitante desse projeto, dessa nossa obra aqui, para que ele possa de fato reviver muitas histórias de família e aqueles que não são italianos, que possam entender como é que esses italianos viviam a época. Esse é o objetivo desse projeto. Investimento que impulsiona o turismo rural local e movimenta propriedades como essa. Aqui a família Zandonade produz café arábica especial, tradição dos nonos, os irmãos Luiz Felipe e Tatiane. Herança de família que vem dando muito certo. A loja com produtos do agroturismo foi a casa dos avós e dos bisavós dos jovens produtores. O turista ainda pode fazer uma visita guiada na lavoura e ver de perto uma torrefação do café especial. Atividades comuns no dia a dia dos imigrantes italianos e que a Tatiane jamais imaginou que se tornaria um ótimo negócio. Oito anos atrás a gente não imaginava isso, né? Com o café tradicional a gente vendia no mercado comum, né? Commodity e não imaginava toda essa agregação de valor que a gente tem hoje. Então é um trabalho que a gente vem realizando aí há oito anos com o café especial. E eu falo que a cada dia a gente aprende mais e a cada dia a gente vê novas oportunidades, tudo relacionado com o café. E aqui tem também os cafés Nanolote. São aqueles que tem até uma saca e são muito exclusivos. É isso mesmo, Lissi? É isso aí. Nós temos aqui, ó, três cafezões, viu? Ó, esse café, doce de leite e laranja. Café com uma saca, 60 quilos só. Temos outro café melado, 25 quilos, bem exclusivo. E esse daqui, mais exclusivo ainda, tá? 12 quilos. Então são cafés bem diferenciados e únicos mesmo. O Complexo Turístico de Pindobas ainda oferece a experiência tropeira, com passeios que simulam como os viajantes transportavam mercadorias pela região. Várias iniciativas conectam gastronomia, hospedagem, cultura e turismo de experiência. Aprovado, superou minhas expectativas. Lugares lindos, experiências maravilhosas. E você vê todo esse carinho. A família, você emociona às vezes de você ver tanto carinho dos descendentes seguindo. Porque, às vezes, trabalhar em montanhas, você vê que eu não conhecia. Eu já conhecia Vitória, a capital, mas eu não conhecia. Então, assim, superou minha expectativa.